Um dia o Senhor fez uma aliança com o Seu povo, e nós estamos vendo isso, estamos vendo isso nos trilhos de essência, que o amor de Deus se faz por nós, por meio de uma aliança que Ele cumpriu dos dois lados. Nós não pudemos ser fiéis à aliança, mas Ele foi fiel por nós, pela nossa parte também. Amém? Sem mais delongas, eu queria cumprimentar os irmãos que estão na internet, nesse instante, onde você estiver, quando, que você seja abençoado também, e eu gostaria que você acessasse o texto bíblico no livro de Efésios, obviamente, no texto que se encontra no capítulo 5, capítulo 5, a partir do verso de número 3. 5, a partir do verso de número 3, nós vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês. Como convém aos santos, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graças, fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Verso de número 6, não se deixem enganar com as palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa destas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo, é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, desperte. Você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, versículo de número 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, obrigado. Obrigado por esta noite, pela oportunidade que nós temos de ler a Sua Palavra, de abrir e expor a Sua Palavra conforme a nossa liberdade, conforme a liberdade que temos no Senhor e por meio das leis do nosso país. Obrigado porque podemos confrontar as nossas convicções e avaliar as nossas práticas, Senhor, dia após dia e principalmente nesse dia que é o início da nossa semana, avaliar como estamos vivendo, à luz da Sua Palavra, Senhor, conforme o ensinamento do apóstolo Paulo aos Efésios. nos guia, Senhor, por um caminho reto, Senhor, e por um lugar de compreensão e prática da Sua Palavra, Senhor, em nós e por meio de nós e aonde nós estivermos, que a Sua vida seja vista e demonstrada, manifestada, Senhor, em tudo o que fizermos. Nos guia por meio desse texto, Senhor, nos ilumina, nos ajude, nos ajude a compreender aquilo que o Senhor deseja falar à Sua Igreja hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos dar sequência à série de Efésios, e que privilégio, e agora os estrondos vão começar, né? Meu Deus, já começaram, né? Enquanto a gente está no indicativo do Evangelho, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? A gente fica feliz e Deus faz tudo por nós, e agora nós somos salvos e Ele já nos deu todas as bênçãos, mas quando começa o capítulo 4, a coisa começa a ficar apertada para nós, né? Porque a partir do capítulo 4, a segunda metade do livro, o apóstolo Paulo começa a trazer as implicações práticas desse Evangelho da Graça de Deus, dos indicativos do Evangelho da Graça de Deus. Porque nem só de teoria vive o homem, né? Mas de toda a prática da Palavra de Deus, né? Como diz 2 Daniel, capítulo 4, versículo 3. Porque eu sou um entusiasta, meus irmãos, de que a partir do capítulo 4, nós como comunidade devíamos ter uma listinha, junto com os nossos bolsos, nas nossas bolsas. Porque a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo deseja que nós saiamos daqui, como diz nosso amigo Cleber, com planos de ação. Mas não um plano de ação para a gente ganhar dinheiro, ou para a gente fazer um bom negócio, mas com um plano de ação de como é que nós vamos viver a luz do Evangelho de Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E fazer essa listinha é levar a sério a Palavra de Deus. É entender que Deus não está brincando quando Ele traçou todo o seu plano antes da fundação do mundo para viver em amor ao lado da sua igreja por toda a eternidade. Eu não gosto de retrabalho, eu não sei vocês, mas eu não gosto de retrabalho. Retrabalho é um negócio terrível, né? Mas antes de a gente falar de retrabalho, eu queria só lembrar algumas coisas importantes que nos fez chegar até aqui. Primeiro, se o Evangelho é a verdade e Cristo ressuscitou, então, há um jeito novo e certo e vale a pena viver desse jeito. Segundo, toda a nossa nova vida e a nossa nova mente só são possíveis por causa da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Se Jesus não ressuscitou, então, tudo o que nós estamos fazendo é retrabalho. Não tem valor algum. Porque é difícil demais viver o Evangelho, meus irmãos. Porque o Evangelho de Jesus vai nos convidar a uma vida de autonegação. a uma vida de mais entrega do que recebimento. A uma vida de recebimento. Primeiramente para Deus. É muito. Seria muito mais fácil viver sobre as ordenanças da lei de Moisés. porque estariam na minha mão ou fazer ou não fazer. Porque na lei de Moisés ele disse, não adulterarás. Mas o Senhor Jesus, no seu sermão da montanha, disse, se você olhar para uma mulher e você desejar ter com ela, sexualmente falando, você já adulterou. Porque a lei de Moisés era segundo a carne. Vou fazer uma pose bem bonita aqui que está tirando foto. A lei de Moisés era segundo a carne. Mas a lei de Cristo é segundo o Espírito. A lei de Moisés era segundo as aparências e as ações superficiais. Mas a lei de Cristo busca o profundo do nosso coração e quem de fato nós somos lá dentro quando ninguém está vendo nada. Portanto, viver o Evangelho é muito mais difícil e não seria possível se o Senhor Jesus não estivesse ressuscitado na cruz do Calvário, no sepulcro, ter morrido e ter ressuscitado. Isso não seria possível, meus irmãos. Porque o único que pode transformar o nosso interior é o Senhor Jesus por meio do seu Espírito Santo. Porque Ele nos conhece de fato como nós somos. E nós temos um potencial incrível para dar errado. Sabe por que nós damos certo? Porque o Senhor Deus segura esse potencial no nosso coração. Porque se Ele tirar a mão do nosso coração, meus irmãos, é uma devassidão atrás da outra. Nós estamos firmes e seguros na mão, na salvação do nosso Senhor porque Ele está segurando o nosso coração pecaminoso. No trecho anterior, imediatamente, o apóstolo Paulo diz que uma série de questões nós temos que averiguar e viver de uma forma diferente. mas é muito interessante você perceber que o apóstolo Paulo dá um tom mais afirmativo do que negativo no trecho anterior. Então, Ele diz, façam isso, sejam assim, façam assado. E vocês puderam ouvir na semana passada e se não ouviram podem acessar o YouTube na internet. e eu sou entusiasta desse processo do apóstolo Paulo porque eu também acho que nós precisamos mais afirmar do que negar. Eu acredito muito nisso. Que nós aprendemos muito mais na afirmação do que na negação. Mas é muito importante, meus irmãos, também dizer o que não fazer. E nessa segunda parte, o apóstolo Paulo, além de fazer outras considerações importantes desse novo jeito de viver, o apóstolo Paulo diz o que não realmente nós devemos fazer e ele dá um tom um pouco mais negativo porque ele está dizendo assim, olha, é assim que vive e é assim que não vive. É só para ficar bem claro, bem desenhado, para a gente não se perder no meio do caminho. E tudo isso que está proposto para nós. E a última lembrança que é importante, do mesmo jeito que nós vivemos aqui na igreja internamente uns com os outros e esse relacionamento que a gente tem, essa nova vida, essa nova mentalidade, a maneira como vivemos externamente em sociedade também é importante. Porque, como todo mundo já sabe e sempre diz, é muito fácil ser crente aqui dentro. Está todo mundo legal, todo mundo vivendo sobre a mesma mentalidade, que a gente está tentando fazer as coisas juntos. Olha lá, algumas vezes não acontece, mas tudo certo. Mas, o que o apóstolo Paulo está querendo falar agora nessa segunda metade do capítulo 5, quer dizer, esse meio aqui do capítulo 5, perdão, a primeira metade do capítulo 5, é que o que nós fazemos lá fora, a nossa moral, a nossa forma de viver, como nós vivemos, a forma como vivemos, a forma como pensamos, também é importante. é tão importante quanto estarmos reunidos. Por quê? Porque o Evangelho quer tocar as nossas realidades cotidianas e as nossas relações mais básicas e fundamentais. E como eu falei, nós somos muito bons em viver teorias, meus irmãos. E eu vou dizer para você, eu não sei se você sabia, mas, há muitos anos atrás, fizeram uma pesquisa sobre a capacidade das pessoas adquirir o conhecimento e entender determinado conceito. E um dado foi muito interessante que foi constatado nessa pesquisa, que as pessoas que ouviam sobre um determinado conceito, elas só aprendiam aquele conceito 10% daquilo que elas tinham ouvido se elas praticassem aquilo que elas ouviram. Ou seja, de tudo que eu falar aqui, em 40, 50 minutos, se nós praticarmos, se nós vivermos, se nós executarmos isso na nossa vida diária comum, nós vamos assumir 10% daquilo que nós aprendemos aqui hoje. Se nós não praticarmos, é zero. Niente. Nada. É perca de tempo. É literalmente isso. Por isso, meus irmãos, a partir do capítulo 4, nós precisávamos avidamente, avidamente, fazer anotações e mais anotações de itens que nós precisamos avaliar nas nossas vidas. Porque nós não fomos chamados para sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E é sobre isso que o evangelho ele é. Porque se o evangelho não afetar as nossas ações, se o evangelho não mudar o jeito que nós nos relacionamos dentro da nossa própria casa, se o evangelho não mudar as nossas relações no nosso trabalho, no nosso estudo, como nós lidamos com dinheiro, como nós fazemos isso ou aquilo, você e eu estamos perdendo tempo. É muito difícil. É muito sacrifício. E nesse trecho, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos aprofunda nessa realidade e nos convida a viver uma nova vida por meio daquilo que Jesus fez por meio da sua ressurreição, se ele não ressuscitou novamente, nós não não precisamos nos esforçar. Não vale a pena. Vamos procurar algo mais leve para fazer. Agora, se Cristo ressuscitou, então em amor nós podemos nos esforçar. nessa direção. Por isso que eu não gosto, gente, de retrabalho. Então se você não quer retrabalho, se você não quer nada com Jesus, se nós aqui estamos vindo aqui porque nós queremos apenas fazer sucesso ou outra coisa que não viver conforme o Evangelho de Cristo, então sei lá porque você está aqui, não dá para entender. Nem eu. Eu não estaria aqui. é retrabalho, meus irmãos, nos esforçarmos tanto para viver uma nova vida, um novo jeito. Essa era a realidade dos primeiros discípulos. Eles viviam a realidade da ressurreição. O que a ressurreição promoveu? Toda essa graça de salvação sobre todos na igreja. Eles viviam isso. Jesus acabava de ressuscitar dos mortos. eles estavam ali na iminência de todos os resultados espirituais nas regiões celestiais vivendo aquela novidade da ressurreição. É por isso que esses homens foram pendurados como tochas vivas, humanas queimando no império romano. Porque eles viram um Cristo vivo. Eles viram algo. Algo mudou a perspectiva desses homens. É por isso que eles se entregaram aos leões nos coliseus. Porque eles viram Cristo vivo. E parece que nós não vemos isso no nosso dia a dia. Eles estavam ali vivendo em comunidade entregando tudo aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque eles estavam aguardando Jesus retornar pouco tempo depois. E nós estamos fazendo o quê? Se não estamos aguardando Cristo voltar, o Cristo vivo, que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E nós estamos fazendo o quê? Arrumando as nossas vidas para uma possível aposentadoria legal? conduzindo os nossos filhos a um sucesso material? Apenas? Se é isso meus irmãos não precisa viver o imperativo do Evangelho é muito ruim é muito difícil para se você não crê nisso para uma vez na minha escola e eu comecei o meu ministério na escola e eu decidi casar virgem com 20 anos e um amigo meu disse assim você é maluco tanta mina da hora você vai casar virgem você é doido você é palhaçada é masoquismo e ele me perguntou por que tanto esforço para viver uma vida chata e sem graça ele falou assim para mim se privando de inúmeros prazeres para que por que na época eu não tinha tanto conhecimento tinha acabado de converter o senhor tinha me achado profundamente morto ele havia me dado vida e o mundo ao meu redor perdeu as cores meus irmãos eu só enxergava colorido o senhor jesus na minha frente esse colorido está legal eu disse assim para ele ele falou eu tenho muito menos vivência do que eu tinha hoje era muito muito recente e eu disse assim para ele se eu tiver errado e os meus motivos estiverem sem fundamentos vazios de história filosofia e verdade está tudo certo eu vou ter uma boa vida e normal a morte será o meu fim agora se eu tiver certo eu sei o meu fim e eu sei o seu fim eu sei o fim de quem quer viver a vida de qualquer maneira como se não houvesse Deus e como se Jesus não tivesse ressuscitado eu só disse isso nós oramos eu orei por ele e ele foi um dos das pessoas que nós ganhamos para o senhor naquela ocasião no ministério estudantil mas se eu fosse responder essa pergunta hoje eu sinto que faltou um dois a revanche eu diria assim para ele depois de ter dito esse primeiro ponto eu diria assim você não tem ideia do quão maravilhoso é viver para Jesus e amá-lo e agradá-lo e andar com seu povo e fazer parte da família de Deus imperfeita cheia de pecados mas em busca de estar com ele e obedecê-lo eu diria assim para ele eu vivi aventuras incríveis passei por processos dolorosos mas eu nunca me senti sozinho e por isso eu sei que ele não vai me abandonar e me deixar jamais ele é meu amigo ele é meu protetor ele é meu ajudador ele é meu salvador é ele que me levanta quando eu caio é ele que me perdoa quando eu erro tentando acertar é ele que me dá bronca quando eu preciso eu nunca estou sozinho nos momentos bons e ruins ele está comigo ele está vivo e se ele está vivo meu amigo há um jeito certo de viver e vale a pena viver desse jeito ainda que me custe algo eu devia ter dito isso para ele eu não sabia como era a vida com Jesus nós sabemos que Jesus ressuscitou e está vivo meus irmãos então é possível vivermos uma vida de um jeito novo em amor promovendo a paz enquanto aguardamos o grande dia que ele vai retornar nos céus para consumar o enredo da salvação poderosa de Deus sobre o seu povo estabelecer um novo céu e uma nova terra inaugurando um estado eterno para glória do seu nome para sempre em todo sempre amém a minha expectativa meus irmãos é que após essas exposições dos imperativos do evangelho nós saímos daqui com planos de ação com direções para as nossas vidas para olhar para a nossa prática de fé nós não podemos ouvir essas mensagens de efésios ler do capítulo 4 ao capítulo 6 de efésios e não fazermos nada chega a ser um pecado isso o apóstolo paulo escreveu esse texto prisioneiro em roma minha minha expectativa é que após essa exposição dos imperativos nós sejamos levados ao arrependimento das nossas obras mortas de trevas que nos levam para longe daquilo que significa imitar a Deus e viver em amor e a segunda expectativa de nos juntarmos aqui para planejar como vamos viver essa maneira de forma real e não teórica nós devemos sair dessas mensagens dos imperativos com uma lista como eu disse para os irmãos do que nós vamos fazer para viver na realidade da ressurreição do nosso Cristo amém imitar a Deus em amor como isso imitar a Deus como já diria como isso Arnaldo como é que eu vou imitar a Deus eu pecador falho como é que posso como é que eu posso fazer isso não é por nossas próprias forças não é pela nossa ação quando nós nos reunimos como igreja para falarmos entre nós com cânticos salmos louvores para darmos graça testemunho para nos sujeitarmos uns aos outros em amor isso meus irmãos nos levará ao enchimento do Espírito Santo que nos levará a viver uma nova vida de luz sobre as obras reprováveis das trevas nessa nova humanidade que Deus já inaugurou sabe quando ele fez isso quando Jesus ressuscitou daquele sepulcro quando Jesus ressuscitou daquele sepulcro ele inaugurou uma nova humanidade na vocação da unidade para vivermos para imitá-lo em amor o alvo da nossa fé e nós só vamos viver a nossa vocação quando imitarmos a Deus quando imitarmos a Jesus quando nós procurarmos ser como Jesus foi quando nós procurarmos ajustar a nossa vida àquilo que ele nos ensinou nós não nos reunimos aqui meus irmãos no último dia da semana para fecharmos a nossa caminhada com lamentos e dores nós nos reunimos aqui no primeiro dia da semana para recebermos da parte de Deus as orientações que nós precisamos para viver em amor na segunda na terça na quarta na quinta na sexta no sábado vir à igreja não é uma consagração da sua semana que pode ter sido fantástica e pode ter sido terrível vir à igreja é uma busca por se encher do Espírito Santo para representar Deus nos dias onde você e por onde você estiver dentro da sua casa e fora dela por isso eu dividi esse texto em três partes e por isso também o apóstolo Paulo ele começa a partir do versículo 3 uma lista que é basicamente uma recapitulação do que ele já havia dito anteriormente do capítulo 4 a segunda metade do capítulo a partir do verso de número 25 o apóstolo o apóstolo Paulo começa novamente a ensinar a igreja o que era importante que eles observassem eis aqui o versículo 3 a 7 e a primeira a primeira coisa que nós precisamos observar é impurezas de todo tipo meus irmãos o apóstolo Paulo diz antes que nós devíamos não devíamos estar envolvidos com impurezas de todos os tipos nessa parte ele diz que não sejam nem mencionadas entre vocês agora veja todas essas impurezas elas tem uma relação principalmente com a sexualidade são impurezas sexuais principalmente e o apóstolo Paulo não se preocupa com muitas coisas ele só se preocupa com três aqui são três coisas que precisam estar na nossa lista de plano de ação de como nós vamos avaliar nossa própria vida e como nós vamos viver o evangelho a luz da realidade daquilo que Cristo fez e por meio da realidade da ressurreição de Jesus e se tem algo que a igreja tem sido afetada é a questão da sexualidade ela não sabe viver ela não sabe responder ela não sabe onde começa onde termina o apóstolo Paulo está dizendo porque que a imoralidade sexual e toda impureza e aí ele diz ou avareza nem sejam mencionadas entre vocês como convém aos santos aqui ele resume as três as três coisas que ele vai destrinchar para mais tarde nos outros versos e nos versos 3 a 7 ele fala especificamente sobre uma e ele diz não usem no versículo 4 de linguagem grosseira não digam coisas tolas nem indecentes pois isso não convém pelo contrário digam palavras de ação de graça novamente ele diz fiquem sabendo disso nenhuma pessoa imoral impura ou avarenta de novo as três coisas aqui porque avareza é idolatria tem herança no reino dos céus se tem alguma coisa que a igreja tem sido afetada é pela pornografia meus irmãos e há muitos refutam esse processo mas por que pornografia é errado mas por que eu não estou fazendo nada para ninguém às vezes a pessoa até vence a pornografia mas agora tem um tal de soft porn que nos captura pelas coisas mais simples no instagram tiktok e outras redes sociais a gente só vai passando e aí o nosso cérebro vai fotografando aquilo e aquela os homens para aquelas mulheres zonas de biquíni e tal e tudo está tranquilo está de biquíni está super de boa o apóstolo Paulo está dizendo que essas coisas não sejam nem mencionadas sabe o que você devia fazer quando você se depara com uma mulher seminua no instagram você vai mostrar para sua esposa estou certo ou não e vê o que ela acha ué tranquilo porque vocês são uma só carne então ela está vendo também não é pois é por que que a gente não faz isso sabe o que você pode fazer clica lá nos três pontinhos no instagram e coloca assim não tenho interesse nesse conteúdo e purifica o seu story já que você não consegue parar de ficar rodando pelo menos faz isso põe aí na sua lista o apóstolo Paulo está dizendo praticamente que isso não seja nem mencionado entre vocês sabe por que porque quando a gente começa a falar e mencionar indecências a indecência leva a prática por que porque as nossas palavras moldam os nossos pensamentos e os nossos pensamentos moldam as nossas ações se eu ficar de gracejo de palavras vazias indecentes com os irmãos eu vou praticamente dar liberdade para aquilo quando eu tiver que fazer aquele ato pecaminoso indecente e que o senhor não se agrada é simples assim eu não sei eu não sei que exemplo usar para as mulheres tá gente de verdade talvez uma bolsa da Gucci mostra para o seu marido ver o que ele acha põe não tem interesse nesse conteúdo amém irmãos posso ouvir um aleluia amém mas qual é a sua concupiscência qual é qual é o gracejo imoral a impureza que você permite ser falada identifica aí na sua vida irmão põe no seu caderno anota no seu celular depois reflita sobre isso ora sobre isso fala com a sua esposa sobre isso meus irmãos a pornografia é pecado porque ela afeta a dignidade humana porque pode ser que você não entenda que você está apenas vendo um vídeo mas atrás de um vídeo tem pessoas reais que foram criadas a imagem e semelhança de Deus mulheres que são praticamente estupradas para oferecer cenas de prazer para você se masturbar é assim que você quer viver a luz do evangelho é assim que você quer imitar a Deus e viver em amor você acha que isso se parece com Deus não não se parece Cristo morreu por todos nós quando você estiver assistindo uma pornografia na internet lembra de Cristo na cruz porque ele morreu por aquelas pessoas nós somos um milagre intencional do amor e da glória de Deus e ele depositou toda a sua essência na sua criação para representá-lo aqui por isso que os pecados de imoralidade sexual eles são contra o amor à dignidade humana não é sobre um desejo satisfeito não é sobre identidade você não é definido pelo seu desejo sexual você é definido pelo que o Senhor diz na sua palavra e ele diz você é amado você foi criado para ser um milagre intencional da imagem de Deus no universo criado por ele e vou te contar um segredo todos nós fomos criados com esse propósito mas Gênesis 3 o caos a desordem o pecado destruiu essa imagem as imoralidades sexuais nos levam a pecar contra a dignidade da pessoa por quem Cristo entregou a sua vida na cruz aqui também tem o uso do dinheiro ele diz que toda avareza nem seja mencionada eu vejo a igreja meus irmãos com dois pesos e duas medidas eu tenho um nojo disso de verdade se um dia eu estiver fazendo isso me dá uma porrada na cara eu permito você fazer isso eu mereço se eu fizer isso e por muitos anos nós execramos pessoas que tem dificuldades com impurezas sexuais execramos crucificamos isolamos maltratamos mas avarentos não avarentos são bem vindos desde que ele deixe o dízimo dele bem alto no final do culto está tudo certo mas o apóstolo Paulo coloca a impureza como menor ainda que avareza porque depois que ele diz avareza no versículo mais a frente ele vai dizer que avareza é idolatria porque não se pode servir a dois senhores o dinheiro não é a raiz de todos os males de longe o dinheiro coitado é a raiz de todos os males mas a palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males é quando nós idolatramos o dinheiro é quando o dinheiro é algo mais importante do que o Senhor Jesus para nós é quando você pensa em se matar porque perdeu cinco mil reais ou que seja cem duzentos um milhão de reais é papel meus irmãos papel sabe o que você faz com papel você já entendeu não vou precisar concluir vocês são rápidos é isso que a gente faz com papel mas nós insistimos em amar o dinheiro e tornamos o dinheiro nosso Deus pessoal ele dita as nossas ações ele comanda as nossas decisões que Deus tenha misericórdia de nós meus irmãos o terceiro conjunto do apóstolo Paulo que ele diz aqui principalmente nesse versículo é o pecado na linguagem nas palavras percebam que o apóstolo Paulo está preocupado não falem grosseiramente não falem palavras vazias não falem palavras inúteis ele está preocupado com a palavra sabe por que ele está preocupado com a palavra porque tudo começa aqui o meu filho ele resolveu namorar dois anos atrás e eu fiquei muito preocupado eu sou ciumento eu sentei ele na mesa indiquei uns vídeos do Nicodemus do John Piper assim pra ele pra ele ver e disse pra ele assim beijo é sexo ponto é assim que eu considero ah beleza beleza legal mas eu acredito nisso você sabe quantas terminações nervosas tem nos nossos lábios sabe quantas é mais de milhares são milhares milhares de terminações nervosas quando você beija outras luzes acendem e tudo começa pelo beijo pela boca pela língua sabe como que Deus criou o universo pela palavra tudo começa na boca as palavras o beijo da imoralidade é construída porque toda imoralidade é um conceito anticristo é anti-amor é anti-dignidade podem escrever radical aí na sua anotação mas palavras vazias são falta de amor porque não se ama de palavras mas de ações o amor ele consiste em ações bem definidas o amor se parece com alguma coisa o amor custa algo por isso o apóstolo Paulo está dizendo é impossível que eles vivam em amor apenas falando teoricamente das coisas não se enganem meus irmãos é por essas coisas imoralidades sexuais a avareza que é a idolatria e linguagem perversa pervertida vazia sem fruto é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência o apóstolo Paulo não está falando que é por todo tipo de pecado não ele está falando só sobre esses três só sobre esses três é só três irmão então eu estou falando aqui porque não se enganem todo amor só tem significado em Deus porque é Deus é Deus quem é amor a essência de Deus é amor quando eu não amo eu nego a essência de Deus como nós podemos dizer que amamos os nossos irmãos que nós vemos sem ajudá-los dizendo que amamos a Deus que não vemos todo o amor ele pode até parecer amor fora de Deus mas não o glorifica como Deus porque não está em Cristo todo o amor verdadeiro só pode estar firmado em Cristo o resto é demonstração de bondade que o fim deseja a glória para si mesmo uma pessoa que ama fora dos indicativos do evangelho de Cristo ela ama para a glória própria ela ama para ser benquista ela ama para sair na foto quanto vocês veem pessoas distribuindo comida e tirando foto com morador de rua por quê porque querem sair na foto bem nossa mas que pessoa caridosa olha como ele ama o evangelho do senhor Jesus ele diz que que nós fazemos em segredo fique em segredo porque o nosso pai que está no céu em secreto nos vê em secreto você não precisa mostrar nada para ninguém a não ser para Deus agora a questão é que nós não fazemos nenhuma coisa nem outra porque nós somos movidos por um por uma ávida demonstração de amor próprio para atrair glória para nós mesmos por isso o apóstolo Paulo vai dizer no segundo conjunto de versículos ele diz nós somos luz versículo de número 8 ao 14 preste bem atenção nisso nós não temos a luz como uma candeia que a gente segura joga fora apaga e acende não ele está dizendo vocês são a luz nós é que somos luz nós não temos a luz nós somos a luz e então a partir disso ele começa a dizer há uma diferença daquele que é vive por meio do indicativo do evangelho e daquele que não vive por meio do indicativo do evangelho há uma diferença daquele que deseja manifestar uma prática real da vida cristã e avaliar a sua vida do começo ao fim viver uma vida real verdadeira debaixo da luz porque a luz ilumina ela mostra ela demonstra quando está escuro você não enxerga você não vê os detalhes mas quando você acende a luz você enxerga o que o apóstolo Paulo está dizendo é que as obras da luz são marcadas por um resultado irmãos nós temos que encarar isso nós servimos a um Deus que espera de nós um resultado porque se você não entender isso você vai viver a sua vida de qualquer forma não Deus está esperando se você vive a imagem do evangelho Deus está esperando um resultado da sua vida sabe qual é o resultado? bondade justiça e verdade versículo ali de número nove a bondade é sabe o que é bondade para mim? é aquilo que acrescenta sem acepção isso para mim é bondade porque ser bondoso para quem é bondoso comigo está tudo certo eu tenho que ser bondoso para quem não é bondoso comigo aí vai ser valor sabe quando a sua esposa acorda naqueles dias assim bem né começa com T e termina com M é nessa hora que você precisa ser bondoso entendeu? pergunte para elas tivemos um seminário aqui ontem de comunicação dos casais pergunte o que você quer que eu faça né para você ter uma melhor é um nome que nem pode ser mencionado tipo voo de morte você sabe quem né é tipo isso pergunte para ela como você pode ser bondoso mais bondoso porque gente eu posso falar dos homens é porque eu sou né nós somos tentados a ser mais fustigadores nesse período né a gente quer ver o negócio pegar fogo fala sério eu estou certo ou estou errado gente então irmão mortifica o seu desejo de ser imbecil e viva para a glória de Deus seja bondoso com a sua esposa na você sabe quem né e eu estou falando isso para tudo para todos os outros cenários leva isso para o seu trabalho para a pessoa mais admirada no seu trabalho irmãos né aquela pessoa mais admirada que você ama ela de paixão né leva isso para lá justiça é o contrário de dois pesos e duas medidas para mim ser justo é entender todos os lados avaliar bem a situação e decidir com equidade e justiça verdade para mim é e aqui na escritura é compromisso com o fato com a realidade irmãos se Deus criou as coisas do jeito que ele criou é porque é importante as pessoas podem desprezar aquilo que é biológico aquilo que é natural mas foi assim que Deus criou o universo e organizou o universo deve ser importante irmãos eu não estou dizendo que você tem que se alinhar não estou dizendo isso principalmente na questão da homossensualidade e todas essas questões que afetam esse discurso atual eu estou dizendo que você pode viver para Cristo como você é mas viver para Cristo vai te custar algo não é fácil não é fácil para você não é fácil para mim nós estamos no mesmo barco e os mesmos critérios são para todos para homossensuais para heterossensuais para todos sem distinção Deus não faz acepção de pessoas todos podem viver para ele mas existe um jeito certo de viver ah mas é mais é mais é mais é mais porque sim porque Jesus morreu mas ressuscitou ele não ficou morto as nossas frases não podiam ser as nossas perguntas como nova humanidade de Deus elas geralmente são posso ou não posso fazer isso posso ou não posso não deveria ser essa nossa frase a nossa frase deveria ser o que agrada mais a Deus o que é mais agradável a Deus qual é a sua vontade senhor é a sua vontade que que eu faça isso ou aquilo ou aquilo outro essa deve ser a nossa a nossa pergunta e por último no terceiro bojo ele fala sobre um aspecto muito importante onde todas essas coisas que nós falamos anteriormente elas são possíveis que é do versículo 15 ao 17 ele diz sobre o bem mais precioso que nós temos qual é o bem mais precioso que nós temos irmãos o tempo sabia que o tempo foi a primeira criação de Deus não foi a luz pois é quando Deus criou a luz ele criou a divisão entre noite e dia ele criou o tempo por isso o apóstolo Paulo vai dizer não desperdice o seu tempo se há um pecado na igreja que todos os outros pecados e todas as outras transgressões elas se processam é no desperdício que nós temos com o nosso tempo meus irmãos ai Senhor misericórdia para todos nós não é? não temos tempo a perder é isso que o apóstolo Paulo está dizendo vivam de modo a aproveitar as oportunidades para quê? porque vocês já viveram muito sobre a maldição do pecado agora Deus nos renovou nos vivificou nos colocou nas regiões celestiais em Cristo nos fez um nos deu uma vocação da unidade nos nos deu dons pra quê? pra perdermos tempo uau que plano hein Deus não nós fomos chamados vocacionados para aproveitarmos todas as oportunidades sabe as pequenas oportunidades que nós temos de ao sair das nossas casas dizer eu te amo meu amor de quando chegar em casa reunir com os filhos e dizer vamos ficar juntos tempo 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 não vivam como nécios como insensatos ele afirma dizendo vocês precisam remir o tempo remir o tempo é redimir mesmo é falar meu Deus eu usei o tempo da minha vida pra fazer desgraceira bagaceira como diz os nordestinos e agora eu quero viver o meu tempo pra fazer coisas boas viver em amor manifestar o amor de Deus a graça de Deus é assim que é remir o tempo é você outrora vivia nas trevas você era era escuro por isso que ele diz desperta você que dorme quem dorme está nas trevas só vê escuro mas quem abre os olhos pode ser iluminado pela luz de Cristo Jesus e pode aproveitar o tempo Jonathan Edwards um pastor importante no primeiro grande avivamento americano um homem que pregou um sermão que revolucionou uma nação pecadores nas mãos de um Deus irado as pessoas contam a história que seguravam nos bancos porque viam um abismo caindo por baixo delas porque tamanha era a iniquidade tamanha era a vida de pecado de transgressão e as pessoas se reconheciam podiam se arrepender transformou uma nação ele que escreveu 70 resoluções que são incríveis eu tenho colado na minha mesa assim do lado 70 resoluções de Jonathan Edwards todo dia eu olho para uma delas e a quinta resolução de Jonathan Edwards esse homem de Deus ele diz assim resolvi nunca perder nenhum momento do meu tempo mas antes usá-lo de maneira mais proveitosa que eu puder 26 de dezembro de 1722 pastor teólogo filósofo um dos principais líderes do grande despertamento americano genro genro que fala David Brainer missionário martirizado entre os índios americanos viveu uma vida para Jesus incrível um homem de Deus nós precisamos remir o tempo mas irmãos para que todo esse esforço por que todo esse esforço como nós podemos fazer isso essas são as perguntas que nós temos que fazer no nosso dia a dia anotar nas nossas listas como que eu posso agradar mais ao Senhor e a resposta vem na conclusão desse trecho que diz assim dos versículos 18 ao 21 ele diz e não se embriaguem com vinho por isso pois isso leva a devassidão mas deixem-se encher do Espírito falando entre vocês com salmos hinos e cânticos espirituais cantando e louvando com o coração ao Senhor dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo sujeitem-se e a melhor tradução aqui seria sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor nós só vamos conseguir viver contra tudo isso que nós falamos aqui até agora se enchermos do Espírito primeira coisa encher-se do Espírito não é algo pessoal é algo comunitário você pode ser cheio de Deus no seu quarto e ser visitado pelo poder de Jesus e ser maravilhado com tudo que o Senhor está fazendo no seu secreto e ter momentos profundos com Deus mas esse é um comando para a igreja reunida é vós é nós enchermos do Espírito Santo como? qual que é a primeira orientação de nós enchermos do Espírito? falando não são as palavras algo que o apóstolo Paulo pregou que são importantes as palavras também são importantes para enchermos do Espírito Santo é falando entre vós como é as nossas conversas as nossas conversas deveriam ser glorificadas seja o nosso Deus e o irmão responde aleluia não, mas quando falamos em amor quando vivemos em amor e falamos palavras doces quando nós nos estimulamos ao amor à pureza nós estamos promovendo o enchimento do Espírito e quando cantamos os louvores nós fazemos isso aqui juntos você não devia perder isso aqui por nada porque isso aqui é a oportunidade de nós nos enchermos do Espírito Santo é a oportunidade de nós falarmos entre nós com hinos cânticos espirituais cantando e louvando de coração ao Senhor é a oportunidade de mesmo no perrengue nós darmos graças a Deus por tudo que nós temos por tudo que nós não temos por tudo que nós não teremos e por tudo que nós teremos é a oportunidade de nós nos sujeitarmos uns aos outros e sermos confrontados com a nossa vida de devassidão com o nosso pecado e a nossa iniquidade diante de Deus e viver uma vida nova a partir desse confronto a minha humilde opinião meus irmãos é que aqui sujeitando-vos uns aos outros é a chave de nós sermos cheios do Espírito Santo o que significa isso? nós estarmos sujeitos ao Senhorio de Cristo é você se abrir diante de Deus para uma vida nova pura com uma nova consciência com novas atitudes e novos hábitos amém? nós precisamos de uma lista você já começou a fazer a sua? faça uma lista de todas as imoralidades sexuais e impurezas que rondam a sua vida faça uma lista de todos os momentos que você foi tentado a ser avarento a não ofertar a não dar o dízimo se você quiser dar o dízimo ou não se você achar que o dízimo é bom para você de você ajudar o irmão que está em necessidade de você ajudar as pessoas que precisam faça uma lista amém? faça uma lista das palavras que tem saído da sua boca que são vazias e elimine irmãos essas palavras do seu vocabulário enquanto eu falava aqui eu lembrei de algumas coisas eu a hora que eu tiver um tempinho eu vou parar e vou anotar tudo porque enquanto eu falo para vocês eu falo primeiro para mim cuide das suas palavras elas vêm do coração e podem levar a todo tipo de imoralidade impurezas avarezas e palavras vazias e grosseiras priorize preste atenção nisso priorize começar a sua semana vivendo igreja e promovendo o enchimento do Espírito Santo entre nós e por último procure vencer toda altivez sujeitando-se aos irmãos em amor para a promoção da unidade por meio por meio da paz em louvor ao nosso Deus amém anotou aí fez a sua lista quatro apelos eu queria convidar você igreja livres arrependamos-nos de toda palavra grosseira vazia indecente de dois pesos duas medidas de duplos sentidos imorais impuras que falamos ou de quem ou de quem quer que seja para vivermos em amor se arrependa da sua fofoca vamos resumir né é isso por último vamos orar uns pelos outros falar entre nós com salmos e cânticos e nos encher do Espírito Santo aqui e agora a minha vontade era fazer um monte de círculo aqui gente e nós começarmos orar uns pelos outros para que o Senhor nos leve ao arrependimento real e nós começarmos